Meu nome é Vito, eu sou da cidade de Ano dos Reis, aqui no sul do Rio de Janeiro mesmo. Estou há 18 anos no ramo de mercado já. Na verdade eu fundei a loja, era uma loja de materiais de construção, porque o ponto já era da minha mãe, era de família, só que era uma loja de materiais de construção. Eu tive esse ano um problema pessoal e acabou me prejudicando no processo administrativo da minha empresa. Eu tive que ficar afastado e quando eu me afastei, parei de fazer as coisas que eu vinha fazendo desde quando eu conheci. E assim, rapidamente, quando eu voltei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a equipe dele e explicar toda a situação que havia passado. Imediatamente se plantificaram a me ajudar, não quiseram saber de detalhes, entenderam o que eu falei, falaram, vamos pra frente. Vou te dar a mão, vamos fazer de uma maneira diferente, vamos começar de novo, se tiver que começar. Mas vamos pra cima, não vamos parar nunca. A primeira coisa que eles quiseram, se preocuparam com a minha pessoa, entendeu? Assim, se eu estava legal já pra voltar, como que eu voltaria, em que hora que eu voltaria, em que momento que era bom pra eu voltar. Entendeu? Assim, não me cobraram, ah, vamos ver como é que está a venda, não. Como é que você está? Então, isso é importante, entendeu? Eles não se preocuparam apenas com a limitada, como eu falei, com a empresa. E sim com o CPF, que é o Vitor e que pode, assim, o CPF forte do CNPJ cresce. Sem o CPF, eu acho que o CNPJ não vai alugar nenhum. Foi muito importante pro crescimento da minha empresa, pro crescimento da minha pessoa, pra dar continuidade na minha vida de empresário, foi o feedback que a empresa, o grupo, a pessoa, Leandro Rosado é lindo.